Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo, eu não estou suportando mais, eu estou no limite Brasil, eu não tenho vergonha de falar isso, eu não suporto mais, eu não tenho dormido mais, eu não consigo comer direito mais, eu não tenho vivido, eu não suporto mais. Eu cheguei no limite.